O asfalto está quente, ele pegou, parou a caminhonete, fez o giro em cima, pôr o asfalto soltar, que vocês estão vendo que o asfalto está quente, aí vem dizer que o asfalto está se soltando, claro que vai soltar, meio dia rapaz, o cara pega, faz o giro em cima, parado, claro que o asfalto vai soltar.